Foram mais de três anos de angústia até que finalmente a família conseguiu sepultar o corpo de Ronaldo Alves dos Santos. O atestado de óbito só foi emitido em novembro passado e o enterro aconteceu agora no dia 2 de dezembro. A gente agora consegue ficar um pouco ainda mais de paz sabendo que conseguiram prender as pessoas e que eu espero que a justiça seja feita. O vendedor de carros, Ronaldo dos Santos, de 41 anos, desapareceu em março de 2017. Ele se preparava para uma viagem a Minas Gerais e nunca mais foi visto. O corpo carbonizado foi encontrado em uma fazenda na cidade de Cristalina. Somente em junho de 2018, exames de DNA confirmaram que se tratava de Ronaldo Alves dos Santos. Durante muitos meses o corpo ficou no Instituto Médico Legal da cidade de Lusiânia. E segundo um dos irmãos de Ronaldo, laudos dos legistas apontavam sinais de tortura. Eu olhando os laudos lá, eu vi muito osso quebrado, parte do crânio quebrado, vértebra quebrada, o fêmur. Mais de três anos após o crime, a polícia prendeu preventivamente dois suspeitos do latrocínio, roubo seguido de morte de Ronaldo dos Santos. Segundo as investigações, um policial penal de 34 anos, lotado no Distrito Federal, e um amigo dele, um homem de 35 anos, mataram a vítima para roubar dois carros. Eles ainda recebiam pagamentos agendados no valor de dois mil reais por mês, vindos da conta de Ronaldo. Uma terceira pessoa também foi indiciada e está foragida. É a amante do policial penal que está fora do Brasil. A gente já desconfiava que ela poderia ter alguma participação nesse delito. Ela é intimada aqui. Quando ela veio, o policial penal foi quem a trouxe. Ele ficou longe aqui, estacionado o carro, mas um policial que estava chegando na delegacia, viu um dos carros, o abordou e trouxe para cá. E aí a gente já descobriu que era mais um dos carros. Entre as provas do crime está um projétil encontrado na casa de Ronaldo e que, segundo o exame de balística, veio da arma usada pelo policial penal. O delegado explica que a demora para a família conseguir o atestado de óbito e sepultar o corpo se deu por causa de um conflito de competência no poder judiciário. Um juiz entendia que era latrocínio e o outro juiz entendia que era homicídio. Diante disso, os dois se declararam incompetentes e o caso foi para um desembagador decidir qual dos juízes trocaria o caso dali para frente.